I'm your DJ, I bring you the music, people, enter! I'm your DJ, I bring you the music, people, enter! So, today's video I will talk about a subject that I already talked about in some lives and in some videos, about products white label. What are the products white label? The word white label is white label, and this happens with various products, not only in audio, but also in other products commercialized worldwide, especially in China. So, I gave several examples here of products white label lately on the channel. Like, microphone BM800, it's a white label. So, it's fabricated in China, without a brand, and it's distributed by many other companies that put their brand in these microphones. And today, I will talk about white label products, about sound devices, with audio interfaces, white label also. So, I'm going to show you some examples of these cameras for you from now. Well, guys, here is my first example of a camera with audio interface. It's a very basic camera, as you can see. It has four channels, two mono and one stereo. So, it's only a customer stereo that has a sound ofああNALE. It has here, the stock range of audio and agud, and the power gain information for each channel, with only one sound of audio output in P10. We have the powerpoint USB, both for pendrive as to audio audio. e os controles de efeito, o controle geral de saída de áudio da mesa e aqui o controle de fone de ouvido. Então, como vocês podem ver, essa mesa é da MXT. Prestem bem atenção. MXT. Agora, eu vou mostrar uma outra mesa que vocês vão ver como a palavra White Label se aplica. E aqui está o meu segundo exemplo de mesa com interface de áudio White Label. Vocês podem perceber que ela nem tem marca. Ela é igual àquela MXT que eu mostrei para vocês no bloco anterior. Vocês podem ver que é igualzinho. Até o layout da mesa é igual. São quatro canais, sendo dois monos e um estéreo, grave, médio, controles de ganho, módulo USB para pendrive e interface de áudio, controle de efeito, controle geral, controle de fone de ouvido, uma saída também em P10. E como vocês podem ver, esta mesa é chinesa. Ela nem nome tem. Então, este é um exemplo real de mesa White Label. Ela é fabricada na China sem nome e as outras empresas pegam esta mesa, compram esta mesa lá da China e colocam os seus nomes aqui. Então, a qualidade de som que você vai ter desta mesa aqui, você vai ter na outra mesa da MXT. A mesma mesa é a mesma qualidade. Se ela for muito boa, a qualidade da MXT vai ser muito boa. Se for uma mesa mediana, esta mesa, a MXT também vai ter uma qualidade mediana de som. Então, este é o exemplo real de mesa White Label, dos produtos White Label que eu falo para vocês. Esta mesa é fabricada na China, então ela não tem o nome e ela é vendida para outras empresas que colocam os seus nomes nas mesas de som. Então, este é um exemplo real de mesa White Label. E o meu terceiro e último exemplo de mesas White Label está aqui, que é uma mesa de som também de quatro canais, dois canais monos e um estéreo, graves, agudos, controles de ganho para canal, as entradas combo aqui para XLR e P10, Phantom Power, módulo USB, módulo de efeito, controle de ganho geral de fone. Também esta mesa conta com uma saída geral em P10. O que muda desta mesa para as outras mesas, além do nome? Muda o layout. As outras mesas que eu mostrei para vocês anteriormente, elas têm o painel azul. Essa aqui, eles mudaram a cor do painel, pelo menos a Sound Voice colocou em vermelho. Mas é a mesma mesa das outras que eu mostrei para vocês, da MXT, daquela mesa chinesa sem nome. E esta mesa também é a mesma mesa, só que a única coisa que mudou daquelas mesas para esta foi a cor do painel aqui, que é vermelho e nas outras, o painel aqui é azul. Então, eu sempre falo para vocês isso. Fiquem de olho, se vocês comprarem uma mesa, por exemplo, esta Sound Voice, ela tem dois canais, mono e um estéreo, tem controles de FX, tem graves e agudos, controle de ganho aqui, o Phantom Power, tem aqui as entradas dos canais estéreo, tem uma saída em RCA também, tem conta com esta saída geral também em P10. Então, é a mesma mesa. Fiquem sempre de olho quando vocês forem comprar estas mesas, comparem, tá? Comparem. Mas, é tipo assim, você vai comprar uma mesa dessa só testando a mesa para saber se ela tem uma boa qualidade ou se ela vai ter uma qualidade mediana. Então, se a Sound Voice for uma mesa de boa qualidade, a MXT também será uma mesa de boa qualidade e aquela mesa chinesa sem marca também vai ser uma mesa de boa qualidade também. Então, vocês viram o que significa produtos White Label. A mesma coisa que eu falava nos outros vídeos e em algumas lives do BM800, acontece com determinadas mesas de som também. A mesa é fabricada lá na China sem o nome e é distribuída para várias outras empresas que colocam o seu nome e até modificam a cor, o layout da mesa na coloração, como vocês viram no exemplo que eu dei aí, duas mesas iguais com o painel azul e a mesa da Sound Voice igual também, só que com o painel vermelho. Algumas empresas mudam o layout do painel, mas, no geral, são as mesmas mesas. A qualidade que você vai ter na mesa chinesa vai ser a mesma qualidade que se você comprar uma mesa aqui no Brasil com outro nome, no caso da MXT e no caso da Sound Voice. Se a mesa lá da China tiver uma qualidade boa de áudio, as outras duas também terão a mesma qualidade porque são as mesmas mesas. Não muda nada, são os mesmos componentes, mesma fabricação, enfim, tudo igual. Se a mesa chinesa for boa, com uma boa qualidade, as outras duas também terão uma boa qualidade. Se for uma qualidade mediana, as outras duas também terão a mesma qualidade mediana. Então, aí foi um exemplo de mesas de baixo custo que muita gente tem pedido para mim fazer sobre essas mesinhas, sobre essas mesas com interface de áudio de baixo custo. Essas mesas são mesas para home studio, para coisas pequenas, tá? Não vai... para coisas maiores, se você tiver afim nos seus projetos aí, tiver afim de fazer coisas maiores, eu já não recomendo esse tipo de mesa. Porque é uma mesa muito simples para pessoas que não têm muito poder de grana, poder de bala para comprar uma mesa maior. Então, essa mesa aí é uma mesa de baixo custo para coisas pequenas. Para home studio, para fazer gravações de vídeo, enfim... Para você fazer gravações na sua casa aí, são ótimas mesas, desde que a qualidade seja boa, são ótimas mesas para vocês poderem começar aí fazer suas produções em casa, até vocês adquirirem mais experiência com esse tipo de mesa de som, com gravador, com software de edição, enfim... Você adquirindo mais experiência e juntando uma grana, futuramente você pode comprar uma mesa melhor e maior também. Então, esse aí foi o meu vídeo de hoje, mostrando, na realidade, o que significa produtos White Label. São produtos fabricados na China, sem marca, sem bandeira, e distribuídos para várias outras empresas que colocam os seus nomes nesses produtos chineses aí. Então, espero que vocês tenham entendido a explicação aí. Se gostaram do vídeo, deixe o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Comente o vídeo, faça comentário entre vocês aí, se alguém tem essas mesas. Se para vocês o resultado está sendo bom, comente aí no vídeo. Não deixe de se inscrever também, que é muito importante. E, gente, mais uma vez, obrigado pela visualização. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí